Nos ajudem, ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Adore esse início. Eu fiz uma palestra em Porto Alegre, e aí a gente arrecadou alimentos, né, de ingresso, assim, arrecadou alimentos. E depois fui doar os alimentos no dia depois num asilo que tem ali na frente do Beira Rio. Padre Cacique, né? Isso, Padre Cacique, olha que legal. Não lembrava o nome não. E aí eu pedi se eu podia entrar pra ver. E aí tu entra à esquerda lá e tem um lugar com piano ali e tal, tinha um senhor, e eu queria fazer uma pergunta. Eu queria entrar justamente pra fazer uma pergunta que eu tinha visto num livro. E eu perguntei se ele tinha algum arrependimento. Eu queria ouvir de uma pessoa velha, assim, se ele tinha algum arrependimento. Ele falou, olha, eu só me arrependo de não ter feito mais o que eu queria fazer. Ter feito tanto que os outros queriam fazer. O que os outros esperavam de mim. E aquilo ali, assim, me bateu muito forte, mano. E eu percebi que eu tava perdendo a experiência de vida. O degustar, o saboreio da vida. E tem duas palavras que os gregos utilizam pra descrever o tempo. A primeira palavra é kronos, que é a quantidade de tempo. Relógio, né? Minutos, segundos, décadas, meses, anos. E a outra palavra é kairos. E kairos significa o degustar do tempo. Significa o quanto você saboreia os momentos que você tá tendo. Eu tô saboreando aqui o jeito que eu tô falando, que eu tô te olhando, que eu tô falando. Sabe que eu tô aqui, tô curtindo. Porque vai passar, cara. Pega um pouco, não tá mais. Acabou. Mas o conceito de bom e ruim, ele não entra nesse degustar. Se entrar, tu perdeu. Não degustar. Então tu pode saborear o momento que a tua mente julga ser ruim. Tu pode saborear. Pode. Mas aí é um estado de iluminação enorme. Não é difícil, velho. Não é difícil. Não é difícil? Não é difícil. É tipo assim, eu comecei a experienciar, sabe como? Lavando a porra da louça. Ninguém gosta de lavar louça. Mas eu falei, cara, eu vou lavar louça. E vou lavar logo depois que eu comer. Eu botei essa regra pra mim, dentro de casa. Só lavar e eu falei, cara, vou aproveitar a cada momento lavando a louça. Porque eu tô fazendo isso que eu tô fazendo e ponto. Eu não tenho outra coisa. Ao invés de ficar pensando na próxima coisa, eu vou fazer o que eu tô fazendo. Aí quanto tempo eu consigo ficar nisso? Ah, cara, alguns segundos. Depois volto ao automático. E daí eu lembro que eu me percebo no automático e volto. E a respiração, se eu tivesse descoberto a respiração consciente dessa forma, pra usar junto com isso, mano, é outra história. No esporte, no sexo, tu utilizar a respiração pra gravar, pra escutar uma pessoa. Muda o jogo, porque amplifica o teu potencial. A respiração é um amplificador. Tá aqui desse estado, dessa presença, assim, sabe? Sabe o que eu aprendi a amar o que eu odeio? Tipo assim, quando eu odeio alguma coisa, eu gosto de me divertir com aquele sentimento de que eu tô odiando aquilo, sabe? Eu não busco me identificar e também não busco me afastar desse sentimento. Tipo assim, um reality show muito ruim que eu tô vendo e eu tô odiando aquilo. Eu começo a me divertir com esse ódio. Eu começo a fazer brincadeira, começo a fazer piada. Então tu te entretém com a tua própria mente, na real. É, isso que eu faço. E pra mim isso é muito do caralho. Pra eu chegar, conseguir chegar nesse nível. É um domínio mental, né? Tem um negócio que me irrita muito, por exemplo. Tem um vizinho que faz festa, sei lá, terça de noite ele faz festa, bota a música na garagem. Eu odeio aquilo. Aquilo me faz fisicamente mal. E aí eu começo a me divertir com o fato de eu estar odiando e me sentindo mal com aquilo. Tá perdendo a frepeada com isso. É, eu entrei nessa. Porque aí eu tenho o meu outro programa. Muito bom. Eu conto a história, eu me divirto com aquilo, mas eu odeio aquilo ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não me afasto. Eu não deixo de sentir aquele ódio. Mas eu me divirto com aquele ódio. É uma outra forma de abordar que eu cheguei por conta própria, assim. E é muito válido. Só que até quando? Eu faço isso há tanto tempo que eu acho que, pra mim, tá legal, assim. Sim. Mas assim, até quanto vai permitir que aquilo te afete? Que aquilo que tá vindo de outra pessoa realmente mexa com o teu estado interno? Sim. É que eu preciso disso. Porque pra eu fazer comédia, eu tenho que odiar coisas. Eu não posso amar tudo. É verdade? Eu não posso adorar tudo. É verdade? Mas não é sobre adorar. Também tu vai pro outro lado daí. Sim, claro. É uma mentira. Daí tu estaria tipo, porra, não, adoro o meu vizinho fazendo festa, eu adoro o meu vizinho fazendo festa. É, isso é uma bobagem. Sim. Entendeu? Mas agora, tu tá utilizando de algo, eu acho muito inteligente, porque tu tá utilizando de algo pra fomentar e te dar conteúdo. Entendeu? Pra tu realmente te entreter ali e ainda gerar conteúdo pra algo que tu gosta de fazer. Então é genial. Mas imagina em outras coisas que talvez tu não consiga fazer isso em alguma outra situação ou que esteja muito atormentado na tua mente por alguma coisa. Tu precisa aprender a ir pro meio. Tipo, tem o gosto ou não gosto. Amo ou odeio. Existe a dualidade e existe a trindade. Por exemplo, entre um gordo e um magro, existe tudo no meio. Como que é gordo e magro? Quantos quilos? Então 100 quilos é gordo. 70 quilos é magro. Mas e tudo no meio. Então eu acho, cara, que assim, as pessoas que começam a ficar um pouco mais conscientes, elas começam a ver o meio das coisas. Que tem coisas que tu vai querer odiar pra fazer piada disso. Tem coisas que tu não vai querer odiar. Sei lá, alguma coisa na... Sei lá, na família. Entendeu? Tem coisas que tu não quer fomentar isso dentro de ti. Entendeu? Porque tem consequências, né, mano? De tu odiar uma coisa, vai ter uma consequência interna. Não tem como não ter. Então tem coisas que tu vai querer ir pro caminho do meio. Onde tipo, mano, só é. Tá acontecendo. Foda-se. Por que que isso tem que alterar quem eu sou, o que eu tô sentindo? Ou o que eu tô pensando? Foda-se. Foda-se.